Bom, então, primeiramente gostaria das boas-vindas e agradecer a participação de todos. Eu sou Marina Marim, sou analista de políticas sociais e assessora técnica e coordenadora substituta da Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para Gestão de Saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Eu gostaria de, mais uma vez, também agradecer a participação dos nossos palestrantes. A gente tem aqui com a gente o Antônio Clarê Campos Filho, ele que é especialista em políticas públicas e gestão governamental e atua na Coordenação Geral de Pós-Graduação e Instituto Censo da Escola Nacional de Administração Pública. E temos também o Bruno Rizardi, ele é designer e especialista em gestão de projetos, tem experiência em projetos para empreendedores sociais, movimentos cívicos, terceiro setor, organismos multilaterais e setor público. Ele já atuou em projetos para o governo do Estado do Ceará, Ministério da Economia e da ENAP, no desenvolvimento de políticas públicas inovadoras a partir da abordagem do design. E ele, para completar, é cofundador da Catálise e coautor do livro Design Agile para Inovação e Desenvolvimento do PNUD. E aí, o objetivo hoje, né, é a gente ter esse espaço dentro da Semana de Inovação para trazer, né, uma discussão sobre perspectivas inovadoras na área de pesquisa em saúde, projetos de pesquisa. Então, a gente, a gente queria discutir, aprender, né, seitos e abordagens e exemplos práticos da economia comportamental e do design thinking, pensando como eles podem contribuir para o trabalho de quem atua com políticas informadas por evidências, né, seja como pesquisador, como gestor, como sociedade. E aí, rapidamente, trazendo um pouco do contexto da nossa atuação, né, a gente trabalha no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que tem como missão promover o uso das evidências científicas nas tomadas de decisão e no aprimoramento das políticas de saúde brasileiras, né, e a gente tem uma atuação que ela é fundada dentro, na construção de uma ponte entre o conhecimento científico e o processo decisório, né, então entre pesquisa e gestão, entre o saber e o fazer, né, e nessa nossa atuação a gente ter percebido que é preciso trazer inovação e transformação digital para o serviço que a gente oferta, né, e o que que isso significa? O que que a gente entende? Que a gente precisa estimular, né, o desenvolvimento de soluções criativas para esses problemas públicos e podendo se apropriar de metodologias e abordagens multidisciplinares que são inspiradas no design, nas ciências sociais, né, na ciência comportamental e na gestão pública, né. E aí, para passar a bola para os nossos convidados, eu queria só trazer dois pontos, assim, que a gente faz essa interseção de como que a gente queria entender mais e saber como atuar. O primeiro é sobre os aspectos que envolvem a tomada de decisão, né, e aí seria muito importante a gente ouvir o que que a economia comportamental tem a nos ensinar sobre isso. E um outro aspecto é esse trabalho que a gente faz de estimular, assessorar, né, os gestores para que eles possam utilizar da melhor forma o conhecimento científico nos seus processos decisórios, como que o design thinking pode contribuir para essa perspectiva também. E aí, um pouco a gente pensou em ter uma fala de vocês de aproximadamente 15 a 20 minutos e depois abrir para perguntas, enfim, porque estamos aqui com pessoas que trabalham nessa área, que têm interesse, né, e com certeza também devem ter dúvidas e tirar, saber um pouco mais sobre como isso funciona aplicado ao nosso dia a dia. Então, professor Clare, está com você. Muito obrigado, Marina. É um prazer estar aqui com vocês e com o Bruno nessa mesa também, nessa discussão, né, sobre metodologias aplicadas ao melhor uso de evidências, né, em políticas públicas e particularmente na área da saúde. E como o meu tempo é pequeno, eu já vou partir para a apresentação aqui. Assim que vocês estiverem visualizando na tela, por favor, me avisem. Eu vou fazer uma rápida abordagem sobre o que isso significa, né, de onde é que vem as ciências comportamentais, um pouco dos principais conceitos aplicados, como é que a gente pode entender melhor o processo decisório humano a partir dessas contribuições das ciências comportamentais e um pouco, no final, trazendo essa discussão mais para o campo das políticas públicas e da política de saúde. Você já consegue visualizar aqui a minha tela? Ótimo. Sim. Maravilha. Então, um ponto que a gente, que eu gosto sempre de começar, quando a gente começa a discutir ciências comportamentais, é usar essa imagem desse vestido. Esse vestido ficou famoso na internet e muitas vezes a gente olha para ele e olha para qualquer coisa, na verdade, e acha que todo mundo vê a mesma coisa. Então, esse vestido aqui, talvez vocês estejam vendo branco e dourado, talvez vocês estejam vendo azul e preto, né? E, na verdade, dependendo de algumas hipóteses inconscientes do nosso cérebro, em termos da luminosidade que está sobre o objeto, a gente vê coisas diferentes. Então, mesmo coisas tão básicas com aquilo que a gente olha, muitas vezes a gente tem visões diferentes, tem percepções diferentes. Agora, além da questão perceptiva, eu queria propor para vocês um perfil muito rápido aqui da Linda, essa personagem dos livros de psicologia, que é uma pessoa de 31 anos, muito franca, inteligente, formada em filosofia e que, na época em que ela era estudante, ela se preocupava muito com questões de política social, de problemas em relações a uso de artefatos nucleares, enfim. Então, a partir desse perfil aqui, o que vocês imaginariam que a Linda seria, mais provavelmente, na sua atividade profissional? Será que ela seria caixa de banco ou astronauta, caixa de banco ou caixa de banco e ativa no movimento feminista? Então, vocês aí que vão assistir esse vídeo lá na Sistema de Inovação, lá da rede EvipNet, procurem imaginar o que vocês perceberiam, o que vocês julgariam mais provável, que seria a ocupação da Linda. E aí, um outro exercício rápido também, vocês imaginam uma situação que vocês teriam que responder o mais rápido possível, o seguinte problema matemático, uma raquete e uma bola custam R$1,10, a raquete custa R$1 a mais do que a bola, quanto custa a raquete? Desculpa, quanto custa a bola? E aí, depois eu vou voltar a esses exemplos, mas isso é um pouco para preparar vocês para algumas questões relacionadas à economia comportamental. Então, a economia comportamental, ela parte do questionamento do modelo do agente racional, aquele modelo onde o agente, ao tomar uma decisão, teria todas as informações, seria coerente nas suas decisões, buscaria sempre maximizar o seu autointeresse. Então, esse modelo do agente racional vai ser criticado pela economia comportamental a partir de evidências empíricas sobre como os seres humanos, de fato, tomam decisões. E duas figuras clássicas e fundamentais para o campo são o Daniel Kahneman e o Elon Shiversky, são dois psicólogos israelenses que trouxeram, dentro da discussão da psicologia cognitiva, as bases para a discussão da economia comportamental. E outra referência básica é o Richard Taylor, que ganhou o prêmio Nobel em 2017 de economia. O Kahneman ganhou o prêmio Nobel em 2002, para os estudos dele, e o Taylor, 15 anos depois, também recebeu o prêmio Nobel. E, basicamente, esse campo é um campo interdisciplinar. A gente vai ter contribuições muito importantes da psicologia social e cognitiva, mas também da administração, da sociologia, da neurociência, entre outras disciplinas. E tem até uma questão que fica também, é o seguinte, será que o melhor termo para a gente chamar esse campo seria economia comportamental? Tem uma discussão em relação a isso. O próprio Kahneman vai defender que a gente fale mais em ciências comportamentais aplicadas. Afinal de contas, é um trabalho interdisciplinar e que bebe muito da fonte da psicologia, e não uma sub-área de economia, como daria a entender, se a gente continuasse falando em economia comportamental. Outros autores até preferem a utilização do conceito de insights comportamentais, que é a aplicação em políticas públicas dessas descobertas, dessas pesquisas que são feitas nesse campo interdisciplinar a respeito de como as pessoas tomam as decisões na vida cotidiana delas. Então, é uma distinção interessante também que vocês vão encontrar na literatura entre esses dois tipos, duas espécies quase diferentes, os econs e os humans. Os econs seriam os nossos habitantes, os manuais de economia, e os humans seriam as pessoas normais, como nós. Então, se a gente olha os manuais de economia, segundo o Sunstein e o Taylor, que escreveram o Nudge, a gente vai ver que as pessoas pensariam, como o Albert Einstein, armazenariam tanto a memória quanto o Google, não só o Big Blue DB, mas a versão atualizada, o Google, e exerceria a força de vantagem do Gandhi. Mas as pessoas normais não são exatamente assim. As pessoas normais acabam usando atalhos mentais que foram chamados lá pelo Kenner e pelo tivéssico de heurísticas. Tem um paper clássico dele, em 74, que vai trazer algumas heurísticas, que são esses atalhos mentais, e também os vieses, ou erros sistemáticos, que acabam sendo gerados quando a gente utiliza essas heurísticas. E aí, voltando ao caso da Linda, quando a gente tem aquele perfil dela, e a gente cria uma certa imagem de quem seria a Linda, e pensa em uma questão de probabilidade, na verdade, a gente acaba trocando uma questão de probabilidade por uma questão de representatividade. A gente usa a heurística da representatividade. Então, muitos de vocês, a maioria das pessoas, na verdade, acabam optando pela opção 3. Linda é caixa de banco e ativa do movimento feminista, como se essa fosse a mais provável. Só que isso não é. Quando a gente olha do ponto de vista lógico, e esse diagramazinho ajuda muito a gente ver isso, então a gente tem um universo de caixas de banco possíveis. Caixa de banco e feminista é, na verdade, um subconjunto desse universo mais amplo de caixas de banco. E caixas de banco ou astronauta, a gente, por menor que seja a probabilidade da Linda ser astronauta, nós estaríamos agregando alguma probabilidade a isso. Então, a resposta certa seria a resposta A, por mais contraintuitivo que seja isso. Por mais que a nossa heurística da representatividade nos aponte que a resposta correta seria a Linda ser ativa no movimento feminista. E outras heurísticas também que são utilizadas, a gente tem uma grande... Depois dessas clássicas descridas pelo Kellen Peltvesque, a gente tem uma profusão de descobertas, de descrições de heurísticas do pensamento e também de vieses relacionadas. O outro importante para essa nossa discussão de evidências é o da disponibilidade. A gente acaba julgando frequência simplesmente pela facilidade como algumas ocorrências vêm à nossa mente. Então, a pessoa pode estar muito preocupada com determinada doença como a ebola nos Estados Unidos e esquecer de todos os outros riscos associados à saúde dela, porque aquela informação se tornou mais acessível ou mais disponível. Isso é uma forma de usar o risco da disponibilidade. E um outro conceito importante também é essa distinção entre dois modos de processamento mental. É o modo rápido e o modo devagar, que o Kellen Peltvesque vai explorar nesse best-seller fantástico que eu recomendo para vocês, de 2011, mas que vai nos ajudar a pensar aquele problema da raquete e da bola. Se a raquete e a bola custam juntas R$1,10, e a raquete custa R$1,00 a mais do que a bola, a gente chegaria a que conclusão sobre o custo da bola? Então, se a gente usa o sistema 1, a gente vai... E o sistema 1, só retomando aqui, o sistema 1 é aquele que opera de uma forma mais automática, mais direta, rápida, sem muito controle voluntário. É aquele que te oferece uma resposta pronta para o problema que se apresenta para você. Então, se você tem um problema e no seu repertório de respostas você encontra uma possibilidade de responder, você vai diretamente usando esse sistema 1. E ele permite, ao mesmo tempo, a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. É um processamento paralelo. Já o sistema 2, ele é mais lento, ele é lógico, ele não segue a intuição como o sistema 1. Ele precisa que a gente mantenha a atenção focada em cada atividade que a gente faz com o sistema 2. Por isso, ele é mais lento e também exige mais da nossa banda mental. Então, quando a gente revisita esse problema da raquete e da bola, se a raquete custa R$1,00 a bola, num primeiro momento, a gente poderia ter essa resposta de R$0,10. Acho que muitos de vocês devem ter pensado em R$0,10. Que seria a resposta do sistema 1. Agora, quando a gente para para pensar um pouquinho mais detidamente sobre o problema e monta uma equação aritmética para responder isso aqui, um cálculo algébrico aqui, a gente vai chegar que o resultado correto seria R$0,05. Então, isso tem a ver um pouco com a nossa capacidade também de exercer um certo controle para não dar uma resposta imediata quando o problema exige um processamento um pouco mais detido. Então, acho que esse é um ótimo exemplo de como é que o sistema 1 oferece uma resposta rápida que, quando a gente não precisa tanto de precisão, pode ser até a melhor resposta. A gente não teria capacidade de processar tudo de uma forma tão detida, usando o sistema 2 para tudo. não seria adaptativo, não seria adequado para a nossa própria sobrevivência, mas a gente, em alguns momentos, precisa aprender a gerenciar esses processos. E aí, esses dois autores aqui do Nudge, o Taylor e o Sunstein, nesse livro também que é um clássico na área, eles vão dizer o seguinte, como a gente tem uma vida, a sociedade hoje é cada vez mais complexa, a gente não é capaz de tomar as melhores decisões em cada contexto de uma maneira informada e processada até o limite. Então, a gente precisa, muitas vezes, tomar decisões que acabam sendo depois avaliadas como erradas por nós mesmos. Então, a ideia do Nudge, de uma busca de uma melhor estruturação do processo decisório das pessoas, visaria reduzir o que as próprias pessoas considerariam elas mesmas um erro. E aí, toda uma discussão, o que seria o erro? Então, quando a gente não consegue manter uma certa consistência entre a nossa intenção e o comportamento realizado. E esse desalinhamento aqui entre a intenção e a ação, ou o gap entre a intenção e a ação, pode ser gerado por várias razões. A gente poderia citar, por exemplo, a lenda racionalidade limitada, que tem a ver com o uso de heurísticas e os vieses que decorrem delas, esse modo de processamento dual, o sistema 1 e o sistema 2, a gente também teria problemas em relação à atenção. A nossa atenção é limitada e, muitas vezes, nós não damos conta disso. Então, quando a gente, muitas vezes, é exposto a um cartaz como esse, a gente percebe que tem uma certa inteligência por trás, uma arquitetura da atenção que, de certa forma, até manipula a maneira como a gente vai olhar e processar a informação que está sendo apresentada aqui. Outro ponto também é que o nosso autocontrole, a capacidade de, eventualmente, não tomar uma decisão por impulso, conseguir refrear e processar um pouco mais, também é limitado. Isso é muito importante na hora da gente pensar em decisões que envolvam escolhas intertemporais, entre hábitos saudáveis, que podem ser muito boas para a nossa vida no futuro, mas exigem um custo no presente. Por exemplo, o desconforto, eventualmente, para quem é mais sedentário, de fazer exercícios ou fazer uma alimentação mais saudável e não cair na tentação de uma comida mais calórica, que poderia ser mais prazerosa no primeiro momento. Todas essas questões têm muito a ver com a nossa capacidade limitada de autocontrole. Outro ponto também se refere a nossas diferentes percepções e modelos mentais, que nem o exemplo do vestido mostra para a gente. Isso para a gente não cair num certo realismo ingênuo de achar que todo mundo percebe o mundo da mesma forma que nós mesmos. Nós também somos muito influenciados pelo contexto das nossas decisões, como o processo decisório, de uma certa forma, é quase que moldado também pela forma como o contexto é estruturado. Isso é importante. Se o contexto importa, de uma certa forma, a gente pode gerenciar esse contexto para promover melhores decisões. as emoções também têm um papel importante quando a gente está no estado emocional ativado. Isso pode influenciar muito algumas decisões que nós consideramos posteriormente erradas. E, por fim, a questão da conformidade social. A gente tende a seguir muito frequentemente aquilo que pessoas próximas a nós, nossos grupos de referência, estão fazendo. E o que isso impacta para a nossa caixa de ferramentas de políticas públicas? Geralmente, a gente trabalha com esses três instrumentos tradicionais, pensando no agente racional lá. Incentivos, normas e informação. Se nós informarmos corretamente, se nós estabelecemos incentivos corretos, se nós definirmos normas claras, então, as pessoas irão se comportar da maneira que é esperada delas. Agora, quando a gente usa insetos comportamentais, a gente pode tanto refinar o diagnóstico sobre os problemas, quanto ampliar o nosso leque de alternativas de intervenção. seja potencializando os próprios instrumentos tradicionais ou mesmo oferecendo novos instrumentos. E essa caixa de ferramentos vai cada vez mais se expandindo. Além dos nudges, que são quase sinônimos de instrumentos comportamentais, a literatura tem trazido várias outras ferramentas que eu não vou ter tempo de abordar aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa agenda tem, de fato, se difundido ao longo dos países, tanto governos nacionais quanto organismos internacionais, acadêmicos e organizações de terceiro setor, também trabalhando muitas necessidades comportamentais no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas experiências, a própria ENAP, com cursos, projetos de inovação, desenvolvendo algumas metodologias também. Eu tenho o prazer de trabalhar com o Bruno num projeto que procura trabalhar essa integração de metodologias, de ciências comportamentais, design, thinking, pensamento sistêmico, enfim, vocês podem ver que o mapa é bem amplo, mas eu quero chamar a atenção para isso, que ensaios comportamentais ficam baseados num tripé, um tripé de evidências sobre o comportamento e daí que a gente tem que beber muito na literatura científica do campo das ciências comportamentais e também nas práticas, nos relatórios que descrevem experiências práticas de governos e organismos internacionais, sempre pensando numa aplicação prática, qual o foco de política pública que a gente quer influenciar com aquele insight e uma avaliação robusta do resultado, porque na época que a gente tem evidências de que determinada abordagem funcionou no contexto, por exemplo, de um país europeu, que ele vai funcionar também no contexto brasileiro. Então, tem toda uma questão de validade externa dos experimentos e toda essa crítica também ao weird, como se a gente tivesse muitas evidências baseadas naqueles países desenvolvidos, com população branca, educada, empresas industrializadas, enfim, e a gente tem que tentar sempre levar em consideração a necessidade de uma avaliação robusta daquilo que nós propomos em termos de insights comportamentais. Várias metodologias têm sido desenvolvidas, tanto pelo BIT, que foi a primeira unidade de insights comportamentais de um país, no caso, a Inglaterra, que foi pioneiro lá em 2010, o Banco Mundial com aplicação muito importante de 2015, a OCDE publicando vários e vários documentos muito densos e importantes, esse aqui, que descreve a metodologia basic de 2019, é uma referência realmente muito importante, e a Enab contribuiu com esse debate recentemente com a metodologia do Simplesmente. E o que a gente pode ver nessas várias metodologias é que tem uma certa sequência que, embora não seja necessariamente linear, passa pela definição do problema, por um aprofundamento do diagnóstico, pela elaboração de uma proposta de intervenção sobre o problema, pela testagem desse protótipo de intervenção e pela discussão de como é que a gente pode ganhar escala utilizando isso. Então, vocês veem que todos eles, o ponto da testagem é realmente muito importante. E a gente procura usar essas lentes comportamentais para procurar entender melhor o processo avaliativo. E alguns desses vieses aparecem no próprio processo de aplicação das políticas públicas. Nós mesmos, como servidores públicos, temos vieses. E esse documento do BIT vai trazer exatamente esses vieses, mostrando para a gente, por exemplo, que desde o momento de reconhecimento do problema, existem alguns vieses, como o viés de confirmação, o viés de enquadramento. na hora da deliberação sobre a decisão a ser tomada. Temos questões relacionadas ao reforço de grupo, oposição entre grupos, uma ilusão de similaridade e também na execução de alguns outros vieses que são identificados. Então, basicamente, esse viés de confirmação acho que talvez seja o mais presente e a gente deve sempre procurar de alguma forma mitigá-lo, mas a gente tem essa tendência a considerar seletivamente as evidências, dar peso às evidências que confirmam as nossas crenças prévias e também negligenciar evidências que se chocam com crenças já arraigadas a gente. Então, para isso, a gente precisa, de certa forma, criar ambientes mais argumentativos e também expor a nossa visão a pontos de vista diferentes. Então, tem um estudo do Banco Mundial que eu achei muito interessante para trazer para a nossa conversa, que eles vão mostrar o seguinte, quando profissionais altamente qualificados, como são, em geral, os analistas sêniores do Banco Mundial, eles se depararam com o mesmo conjunto de dados para serem processados e para um desses conjuntos foi dada a informação de que se relacionava com a eficácia de uso de um creme para um problema na pele. E, no outro, o mesmo conjunto de dados era atribuído a uma discussão sobre o salário mínimo. Então, na hora que os técnicos divididos aleatoriamente em dois grupos foram subjetivos aos mesmos dados e a gente poderia dizer que com a mesma expertise eles tiveram uma abordagem correta na análise desses dados maior quando a questão era neutra do que quando o debate sobre salário mínimo trazia outros temas à discussão que não simplesmente os dados que seriam analisados. Então, eles estavam buscando, de certa forma, confirmar crenças que eles já tinham previamente. E tem outros bieses que eu acho que não vou ter tempo de falar com vocês aqui, mas talvez um último exemplo é esse aqui da ilusão de similaridade, que a gente tem a tendência de achar que todo mundo compartilha os mesmos pressupostos, os mesmos modelos mentais que a gente. Agora, esse gráfico quer dizer o seguinte, isso aqui são as pessoas que concordariam com a afirmação de que o que acontece comigo no futuro depende principalmente de mim. Então, as pessoas do Banco Mundial, 70% concordavam com isso. Quando elas avaliavam como é que as pessoas mais pobres reagiriam a essa frase, eles achavam que, independente do contexto, mesmo o... Acho que a larga é... Acho que a larga é... Mais dois, depois eu termino aqui minha apresentação, tá? Assim que eu desligar aqui o cronômetro, né, gente? Espero que vocês tenham tempo de editar isso para ser mais inovação, senão também, pessoal, faz parte do jogo se as coisas acontecem. Então, esse pessoal aqui do banco, 70% concordavam com essa frase, que o que acontece no futuro depende principalmente de mim. Mas eles achavam que para os pobres isso não seria assim, só 20% concordariam. Quando, na verdade, a resposta dos pobres para essa questão, independente do país onde isso foi feito, a maior parte acreditava que dependia, sim, de si, o futuro. Agora, quando o pessoal do banco avaliava as pessoas nos tercís, nos extratos mais altos de renda, era muito mais próximo deles a predição e a resposta real, porque eram talvez mais próximas daquilo que seriam os valores do próprio pessoal do banco. Então, a gente tem essa tendência, muitas vezes, de achar que a gente entende como é que as pessoas interagem com as políticas públicas, as dificuldades que elas têm, e a gente pega um mapa comportamental como esse, por exemplo. Então, pessoas que vão aplicar por emprego formal. Então, parece que é fácil, procura pelo emprego e aplica. Só que, quando você olha o mapa comportamental real, existem muitos outros passos aqui que dependem de restrições familiares, sociais, psicológicas, econômicas, informacionais. Então, é muito mais difícil para a pessoa, no contexto real, fazer aquilo que, quando a gente está no nosso mundo burocrático, seria muito fácil, muito simples. E aí, o último exemplo que eu vou dar aqui, o último ponto para a discussão, é que a própria Organização Mundial de Saúde já tem investido também nesse tema dos ensaios comportamentais e criou, no início de 2020, um grupo técnico de assessoramento, basicamente, trabalhando com ensaios comportamentais e tendo como seu coordenador, o seu presidente, o Cass Sunstein, o co-autor de Nudge, lá com o Richard Taylor, e fazendo trabalhos muito interessantes no contexto da pandemia da Covid, procurando como entender o comportamento aqui, no caso, por exemplo, dos jovens, como a gente viu lá no mapa comportamental, pode ser, quando a gente não olha em detalhe a realidade do grupo que a gente quer adressar, se dirigir numa política pública, quando a gente não olha realmente o contexto concreto, a gente pode deixar passar muita coisa importante. esse grupo produziu muitas coisas interessantes, mostrando aqui como é que a gente poderia entender um pouco melhor as questões comportamentais relacionadas à Covid, tem uma publicação que eu vou deixar aqui a referência para vocês, vocês podem consultar depois, mas basicamente trazendo essa ideia de que é importante a gente pensar nessas várias fases, desde a identificação de um problema, o que entra na agenda, a maneira como nós processamos essa informação e também a hora que nós comunicamos essas evidências, é importante que nós consideremos os aspectos comportamentais, a maneira como as pessoas no ambiente real recebem informação, processam informação, formam seus julgamentos e tomam suas decisões. Isso é muito importante para a gente aumentar a efetividade das nossas políticas e também para aumentar a efetividade do uso de evidências em políticas públicas. Então, eu paro por aqui, agradeço muito e espero não ter tomado demais o tempo de vocês. Muito obrigado e continuamos conversando. Muito obrigada, professor. Muito interessante. Acho que muita gente se viu aqui dentro desse processo, mas eu queria chamar o Bruno, que a gente está com o horário apertado, para ele poder também apresentar. Beleza, obrigado, Marina. Eu vou, então, aqui primeiro agradecer vocês pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer revê-la também. e eu vou aqui apresentar rapidinho o meu deck de slides. Espera aí que o meu... Eu não estou conseguindo compartilhar na tela. Espera aí. Se quiser mandar para a gente, a gente também compartilha. É, eu acho que vai ser. Eu acho que o software aqui está com um problema. Pode ser a partir do slide 3. Está com acesso negado, Bruno. Já atualizei. Compartilha, por favor. Sim. Já compartilhei. Acho que... Só um pouquinho. Só um pouquinho, Bruno, que eu vou colocar aqui. Beleza. Sim. Sim. Todos estão vendo? Sim. Obrigado. Aí, Bruno, você só me pede para passar que eu passo, tá? Vou desligar o microfone. Beleza. Obrigado. Bom, então, queria agradecer o convite por estar aqui. É um prazer rever vocês. Vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente descobriu fazendo um projeto com o pessoal da coordenadoria de evidências e também de algumas ferramentas que o design traz para a gente poder inovar nessa área. Eu acho que tem algumas coisas aí legais para compartilhar. Então, pode passar aí o slide. Eu vou falar um pouquinho qual o papel das evidências no debate de políticas públicas. Uma coisa que a gente entendeu e que foi bem interessante quando a gente foi ler um pouco a literatura nesse projeto é que a formação de políticas públicas ela, na verdade, compõe várias informações diferentes e conflitantes. E as evidências científicas são algumas, vamos dizer, fatias do bolo. Elas não são completamente pautam o debate quando a gente pensa em políticas públicas. E muitas vezes elas estão ali às vezes com maior ou menor interesse ou menor informação quando a gente está formando uma política pública. entender o papo porque a evidência ela é uma parte do processo de tomada de decisão e não o fator que faz as pessoas tomarem decisão é um ponto de partida para a gente começar a ter esse debate que é bem interessante. Pode passar. Então, o que a gente traz? O problema que a gente tem hoje talvez no uso de evidências na tomada de decisão é que muitas vezes a gente acredita que é a ciência ela tem que pautar a decisão completamente, né? E o conhecimento científico e o conhecimento de gestão são dois conhecimentos diferentes. O conhecimento de gestão é um conhecimento que busca satisfazer problemas. Quando você busca satisfazer problemas você tem várias restrições de tempo, orçamento, né? Você tem várias condições ali que você não está procurando a solução perfeita. Você está procurando a solução que você tem, né? E a ciência ela busca conhecer, né? E ela busca criar um conhecimento realmente maduro, uma teoria, uma coisa muito mais elaborada. Esses dois tipos de conhecimento nem sempre eles conversam tão bem porque os tempos são diferentes, né? E as necessidades que eles tentam trazer são diferentes. Então, existe aí uma problemática entre uma ciência que às vezes pode ser até dogmática, né? A ciência é a ciência a gente tem que usar a ciência completamente e sem questões e às vezes a política que tem várias outras contingências que ela tem que lidar. Pode passar. Então, uma coisa importante que a gente fez nesse projeto é que a gente quando a gente fala muito de cultura de evidências a gente fica falando a gestão tem que ouvir mais os cientistas ouvir mais os pesquisadores e de fato tem, né? A gestão tem que ouvir tem que ler tem que entender mas eu acho que os pesquisadores também precisam entender as necessidades dos gestores. existem necessidades de gestores de resolver problemas com algumas contingências mais rapidamente, né? De outras formas que nem sempre a ciência consegue ajudar no tempo certo. Então, a gente precisa tanto de uma cultura de valorização da pesquisa no mundo da gestão mas a gente precisa de uma valorização da gestão no mundo da pesquisa também. Então, quando a gente produz evidências a gente precisa entender também que quem vai usar essas evidências tem outras questões que essa pessoa precisa resolver ali no processo de tomada de decisão. Então, isso é muito legal porque o que a gente fez no projeto foi ouvir os gestores, né? Criar um formulário para criar um briefing para entender qual era as necessidades de uso de evidências para tomada de decisão. Não só pautar não só dizer o que eles devem fazer mas ouvir o que tipo de informação eles precisam para tomar a decisão. Isso é muito importante, né? Então, há mais um diálogo do que uma cultura de vem para um lado e pauta completamente o outro, né? Então, acho que é isso um pouco o pensamento por trás do que eu vou apresentar aqui. Pode passar. E aí, um exemplo, né? De como uma tomada de decisão acontece bem simples, né? Existem várias informações ali que chegam para o tomador de decisão, né? A evidência, as necessidades dos eleitores, os acordos que esse decisor já tomou, né? Já fez e outras informações. E aí, durante o processo de tomada de decisão ele passa por debates, ele passa por informações que vêm pela mídia, tem os vieses que o Claret já trouxe aqui, que são bem interessantes, outras influências, e aí ele toma uma decisão. Então, é um processo não linear, muitas vezes até não necessariamente lógico, né? É um processo um pouco mais longo, que passa por várias contingências para tomar de decisão. E as evidências, elas são uma dessas informações que entram ali, mas dependendo do caminho que esse decisor toma para tomar a decisão, ela pode ser deixada no caminho, ela pode ser distorcida, acho que pode acontecer um milhão de coisas com essa evidência. Então, acho que entender ou empatizar com o tomador de decisão é importante, porque ele tem que lidar com várias informações ao mesmo tempo, e as evidências é uma dessas informações, mas tem os valores, nem as promessas, tem várias outras questões que fazem com que esse tomador de decisão tenha que lidar e negociar a tomada de decisão dele. Pode passar. Por isso que a gente, nesse projeto a gente falou bastante não de políticas baseadas em evidências, mas informadas por evidências, então não necessariamente uma política pautada pelas evidências completamente, mas que ela se informe pelas evidências para que ela consiga tomar a melhor decisão de acordo com as contingências. Por que isso é importante? Porque a evidência, ela não pode substituir o processo político, o processo político ele é legítimo, ele não é ruim, necessariamente. Então a gente não pode substituir a política pela evidência completamente porque senão a gente não está mais fazendo política, a gente não precisa de um sistema político representativo se esse for o caso. Então a gente precisa de evidências e uma forma de comunicar as evidências que a gente consiga trazer isso para a discussão junto ou tão bom quanto as outras informações que aquele tomador de decisão tem na mão. E é isso que a gente precisa pensar um pouquinho quando a gente tenta ajudar esses tomadores de decisão a chegar na conclusão que a ciência oferece. Então é muito menos sobre mostrar qual é a resposta verdadeira e muito mais sobre mostrar o caminho e trazer informações qualificadas para a tomada de decisão que eles devem seguir e se orientar por. Pode passar. E aí eu vou trazer algumas ferramentas então acho que essa abertura ela é mais para a gente abrir um pouco a cabeça para outras formas de como a gente pode usar evidências na tomada de decisão. E agora eu vou trazer umas ferramentas do design que é mais de estudos de futuro que são bem interessantes para desenhar ferramentas de tomada de decisão e uso de evidências. Pode passar. Então primeiro a gente eu queria introduzir o conceito de foresight. Foresight é quase uma projeção estratégica então é como se a gente tentasse desenhar o futuro mas menos como uma previsão e mais como uma construção de cenário. Então a gente está projetando um cenário para o futuro e a gente está tentando chegar nesse cenário então a gente está tentando chegar ou evitar nesse cenário dependendo do problema que a gente tem. E aí esse foresight ele é uma ferramenta que a gente pode usar usando a gente pode pode usar esses planejamentos essas projeções estratégicas usando evidências então a gente pode criar cenários com base em evidências que a gente tem hoje para auxiliar na tomada de decisão. Pode passar. Então aqui um pouquinho o que o CDE traz um pouquinho sobre o uso de foresight eles têm ali um livro que é Strategic Foresight for Better Policies que eles falam um pouquinho da importância do foresight para altos níveis de incerteza eu acho que passando pela pandemia da Covid-19 a gente lidou com muitas incertezas e eu acho que esse uso de evidências com projeção para o futuro pode ajudar a gente a conseguir enxergar melhor o que vai acontecer Pode passar. Então aqui basicamente é ajuda a lidar com incertezas então eu acho que é esse esse fator mas ela exige um posicionamento então acho que exige também que os cientistas se posicionem quando eles trazem essas evidências e aí a gente também fala de política então às vezes os pesquisadores acabam tendo que ter um posicionamento quase político quando a gente fala de cenários porque no fim das contas estão tentando pautar uma decisão política então também é um papel político quando você oferece um cenário alertar sobre diferentes possibilidades por mais que a gente tente não lidar com isso a gente não quer ser político a gente não quer lidar com política mas se a gente está tentando influenciar uma decisão política a gente está fazendo política de alguma forma pode passar então tem essas formas de fazer projeção estratégica você pode coletar as informações trazer os dados trazer as evidências eu acho que isso é muito muito tranquilo de fazer hoje no formato que a gente usa evidências aí tem algumas abordagens eu vou falar de duas delas e depois a gente pode testar esses cenários fazer alguns testes de estresse pode ser em menor escala pode ser em maior escala mas a gente pode também testar alguns cenários dependendo do tamanho que a gente tem como tomador de decisão então a gente pode sempre observar que tipo de cenário a gente incorre dependendo da tomada de decisão que a gente tem pode passar então pode passar esse aí acho que a gente pode seguir mais pra frente pode passar esse também aqui tem alguns métodos de projeção estratégica principalmente como usar dados então se vocês perceberem aqui tem uma uma seção mais baseada em evidências que é a seção de baixo que usa modelagem revisão de literatura extrapolação benchmarking várias mais quantitativas e tem algumas mais criativas que são mais qualitativas então elas usam uma projeção de cenário um pouco mais baseada em design no sentido de criatividade e aqui a gente tem também nesse losango a expertise então quando a gente usa a expertise de especialistas ou enfim da própria ciência e aqui desse outro lado as interações que são com pessoas ou a gente pode usar cidadãos enfim tem várias outras formas de você também criar cenários usando dados a partir da visão do cidadão pode passar então aqui alguns benefícios então a gente quando a gente usa a projeção estratégica a gente pode ter melhor antecipação então a gente consegue criar cenários a gente consegue ver o que vai acontecer no futuro com mais ou menos grau de certeza dependendo ali da qualidade dos dados a gente pode inovar então se a gente cria um futuro desejável um futuro que a gente quer alcançar não necessariamente uma projeção a gente pode trabalhar para alcançar esse futuro então a gente trabalha para chegar nesse resultado e isso é menos uma divinação a gente não está adivinhando o futuro a gente está construindo uma visão de futuro e trabalhando para chegar nela também é preparar para o futuro se a gente tem tendências que a gente quer trabalhar quer estar informado sobre elas também é importante pode passar então tem dois dois tipos de projeções estratégicas que são legais que a gente pode usar uma análise de horizontes e outra desenho de cenários pode passar a análise de horizontes ela não busca fazer previsões quantitativas mas ela é exploratória então a gente projeta o futuro e a gente tenta chegar nesse futuro então é como se a gente sonhasse tivesse um sonho e trabalhasse para chegar nesse sonho mas com base em acontecimentos atuais então não é uma projeção enfim é desejável no sentido de que a gente vê pequenas coisas acontecendo hoje que a gente gostaria de vê-las amplificadas no futuro pode passar então esse aqui é um diagrama de como você usa então você identifica os sinais do presente que indicam o futuro desejável que você quer projetar você transforma esses sinais nessas tendências e aí você identifica quais são os drivers então quais são aqueles fatores do presente que estimulam a construção desse futuro e você tenta estimular mais esses drivers então se eu sonho com um determinado tipo de política pública eu posso identificar quais são os sinais que essa política pública tem no presente e eu posso estimular que essa política pública se torne cada vez maior a partir da identificação desses drivers pode passar e aqui tem uma um framework de análise que você usa esses seis esse PESTEL ele está PESTEL mas ele é PESTEL que é política econômica social tecnológico legal normativo e ecológico ambiental você pode olhar esses seis elementos e encontrar sinais neles para ele desenvolver uma visão de futuro e é bem interessante porque a gente consegue realmente ter uma visão macro do que está acontecendo agora e que com o futuro desejável que a gente quer desenvolver pode passar aqui algumas ferramentas eu não vou entrar muito nelas pode passar e aí os cenários os cenários eles são mais interessantes para que nos evidências porque eles desenham possíveis futuros dependendo da tomada de decisão que a gente tem hoje pode passar então aqui é um pouquinho do cone dos futuros não vou entrar muito nisso pode passar e aí pode passar isso também eu vou falar um pouquinho dos tipos de cenário que a gente pode desenhar então quando a gente desenha cenários a gente desenha possibilidades de futuros baseados no hoje então digamos que hoje eu tenho que tomar uma decisão dependendo da minha decisão eu tenho algumas possibilidades de futuro que vão acontecer decorrentes dela o que a desenha de cenários tenta fazer é desenhar os resultados da minha tomada de decisão hoje e mostrar para mim que se eu tomar decisão A eu vou seguir para o cenário A se eu tomar decisão B eu vou seguir para o cenário B se eu não tomar nenhuma decisão vai ser o cenário C por exemplo e aí tendo esse cenário de futuro com base em dados quantitativos com base em análise de evidências a gente consegue tomar uma decisão mais bem informada no presente então ele é muito útil se você não tem certeza exatamente de qual decisão tomar hoje mas você quer ver o resultado da sua decisão projetada para o futuro para você ter uma decisão mais baseada em evidências isso é muito útil para tomador de decisão porque o tomador de decisão está muito preocupado mais com o resultado da decisão dele do que o que é mais teoria ou menos teoria com base em evidências então isso ajuda muito então por exemplo se você pegar um cenário de epidemia de dengue por exemplo e você toma uma decisão de investir em prevenção ou não investir em prevenção e investir em tratamento você vai ter diferentes cenários para isso e aí você pode mostrar o resultado desses cenários para esse tomador de decisão ou se você tomar essa decisão de prevenção vai ser esse resultado o número de mortes de doentes se você tomar decisão pelo tratamento é ali no você vai ter esse resultado aqui e aí você pode ajudar esse tomador de decisão a tomar a decisão dele com base em evidências mas também olhando para o futuro do resultado da decisão dele pode passar aqui algumas ferramentas modelagem estatística é muito interessante eu acho que ela é bem usada principalmente em modelos epidemiológicos na área estrutural que enfim combina vários modelos você consegue modelar matematicamente o spot ela é mais simples ela é mais organizacional mas ela pode ser usada dependendo do tipo de decisão que você tem que tomar road mapping também uma decisão de projeção de futuro que você pode fazer um backtrack então você projeta o futuro e volta para o presente tem várias ferramentas aí que são úteis mas o importante de tudo isso é entender que usando a evidência de uma forma prática que mostra o resultado da tomada de decisão usando a evidência ajuda muito o gestor a tomar uma decisão mais informada eu acho que é um pouco disso que o design traz um pouco disso que a visão de futuro traz para a gente poder ajudar os gestores a tomarem decisão é isso obrigada Bruno muito interessante também essas novas abordagens de poder pensar em cenários de possibilidades e como que a gente trabalha entendendo um pouco mais do mundo da gestão porque a gente é que faz esse trabalho de trazer o conhecimento científico para o gestor a gente vai muito nessa linha de vender a voz da ciência mas a ciência também tem que ouvir e entender um pouco as dores da gestão acho que isso é um aspecto muito importante eu sei que você tem um horário para sair já chegou nele mas eu queria só se você precisar pode ir mas eu queria trazer esse momento rapidinho também de participação de quem tem alguma dúvida tanto para o Bruno quanto para o Claret eu sei que o Bruno já vai mas então mais para o Claret quero agradecer demais a participação de vocês e estou por topar a pensar junto com a gente os caminhos e cenários possíveis e trazendo essas abordagens de inovação para essa área maravilha obrigado gente eu me despeço porque eu realmente preciso ir mas é um prazer estar aqui com vocês eu estou à disposição também quem quiser saber mais etc o meu e-mail é bruna arroba catálise ponto social fique à vontade de entrar em contato e um prazer aqui estar com vocês obrigadão obrigada Bruno queria saber quem tem perguntas eu mesma tenho algumas mas vou abrir para o público e aí a pessoa que a gente tem também acho que o Claret tem uma restrição de horário mas mais uns três minutinhos aí podem se manifestar aí diretamente então eu vou falar já que todo mundo está em silêncio professor gostei muito da sua abordagem e como a gente passou rapidinho pelos vieses e considerando a sua experiência na área eu queria saber qual dos vieses você acha mais difícil da gente corrigir na prática desculpa que eu não consegui ver quem que fez a pergunta sou eu Samara boa Samara obrigado Samara eu estou com a dificuldade de ver vocês aqui pelo Teams então peço a vocês quando forem interagindo se identificarem para eu saber com quem que eu estou falando tá bom? ótima pergunta e difícil resposta para ela mas de qualquer maneira eu imagino que o vieses com a firmação talvez seja o mais difícil porque o mais arraigado na gente porque é muito confortável para a gente ter acesso a informações que reforçam aquilo que nós já sabemos isso gera um conforto cognitivo nós temos uma tendência evitar o que a literatura de ciência social chama de dissonância cognitiva são aquelas crenças que de alguma forma não se encaixam com a nossa própria autoimagem e com o nosso conjunto de crenças principais e a gente tem uma certa um outro processo mental chamado pensamento motivado o activated reasoning que busca justamente trazer informações que vão ao encontro do que nós já sabemos é quase como se a gente das várias evidências possíveis a gente tivesse aquela escolha daquilo que está mais de acordo com as nossas tendências então é um viés muito presente e a gente tem que sempre tentar contrabalançar e como é que a gente faz isso eu falei rapidamente mas basicamente primeiro reconhecendo a existência desse viés e abrindo a possibilidade de visões alternativas antagônicas surgirem dentro de um ambiente que tolere o dissenso que permita a argumentação a defesa de pontos de vista diferentes então estar sujeito a visões diferentes ajuda a gente a não ficar tão preso nessa visão às vezes ingênua de uma realidade sem maiores matizes sem maiores variações então poder contrabalançar esse viés de confirmação ele é importante para que a gente avance mesmo que a gente não fique preso em eventualmente determinadas posições que se mostram no decorrer do tempo falhas mas é um processo absolutamente natural nosso de buscar a confirmação é nossa por isso que é uma coisa tão difícil da gente contrabalançar interessante muito bom professor obrigada eu tenho também que a gente tem esse trabalho que ao mesmo tempo que é trazer o conhecimento científico do gestor mas de uma maneira que a gente de alguma forma quer trazer o conhecimento mas também influenciar onde por exemplo se a gente chega com um estudo com opções sensíveis mas ao mesmo tempo a gente sabe que a ciência tem que ser neutra na medida em que a gente não pode influenciar mas ao mesmo tempo a gente tem esse papel de promover o uso uma cultura do uso do conhecimento científico nesse processo decisório então às vezes eu me pergunto como que a gente pode atuar por exemplo na comunicação das evidências onde a gente apresenta o estudo mas entende que não só o estudo mas alguma forma de destacar pontos chaves ou se inteirar mais sobre como que o gestor entende e se apropria daquele conhecimento que é esse processo como que a gente pode pelos insights ou pelas ferramentas atuar nesse sentido excelente pergunta de novo eu perdi quem fez a pergunta que eu não consigo visualizar vocês aqui Marina sou eu Marina desculpa a gente te vê mas realmente deve ter algum problema é uma pena não poder ver vocês interagir de uma forma mais direta mas enfim obrigado pela pergunta Marina é muito relevante também pensando um pouco na figura do gestor do tomador de decisões e a gente pensar que essas pessoas que precisam tomar várias decisões ao longo do dia com uma carga de informação muito grande elas tem esses recursos escassos todos que nós levantamos aqui não só a racionalidade limitada o uso de heurísticos por exemplo ou até mesmo muitas vezes a necessidade de tomar decisões rápidas sem capacidade maior de processamento então o que acontece o primeiro aspecto fundamental é capturar a atenção das pessoas para aquela determinada para aquela determinada questão então na hora de comunicar um relatório você pensa uma avaliação de um programa que demorou dois anos para ser feita e gerou um relatório de 200 páginas como é que você faz para de alguma maneira destacar o que é mais relevante para o momento específico de realimentação do ciclo da política pública como é que aquela avaliação como é que você casa o timing da disponibilidade de uma nova evidência com o processo da política pública isso quando a gente pensa no processo avaliativo de um programa agora quando você fala do conjunto de evidências produzidas no mundo na academia por organismos nacionais internacionais para um determinado problema específico como capturar as informações mais relevantes para um determinado desafio colocado para um decisor público no momento chave então tem muito a ver com também simplificação da maneira como você comunica a capacidade de salientar destacar de fato aquilo que é mais importante é saber muitas vezes usar técnicas de linguagem simples às vezes usar infográficos para facilitar a apreensão é pensar a maneira mais direta de comunicar deixando também um fio ali próximo para um hipertexto que seja para que você possa aprofundar um tema para quem vai lidar com aquela evidência possa de fato checar com mais profundidade uma referência se tiver tempo e interesse para isso mas eu acho que tem muito a ver com isso com considerar que não basta apenas informar é informar pura e simplesmente aquilo que está no rol dos instrumentos tradicionais como a gente viu agora da informação da disponibilidade de uma informação até essa informação ser percebida processada capturada processada e gerar uma tomada de decisão tem um longo processo é isso que a gente tem que começar a entender só entender isso acho que já ajuda que não basta disponibilizar a informação a evidência está ali não usou porque não quis a gente tem que de uma forma entender contextualmente como que decisores usam evidências acesso a evidências processam essas evidências e usam essas evidências então eu acho que o processo de comunicação é importante sim de procurar de uma maneira é é comunicar da forma mais adequada para o seu público então tem algumas evidências que vão você pode pensar a disseminação delas internamente dentro de um ministério por exemplo ou mesmo quando você quer comunicar alguma coisa para a população como é que você faz um determinado consenso científico relacionado a uma determinada medida de proteção coletiva no contexto de uma pandemia como é que você faz isso chegar de uma forma mais fácil mais direta mais persuasiva para a população caso por exemplo de uso de máscaras ou mesmo processo de vacinação como é que a gente faz isso para chegar de uma forma mais efetiva levando em consideração que todos nós como seres humanos não somos exatamente aquele modelo ideal de racionalidade em que basta informação estar disponível que as pessoas vão fazer o melhor uso dela ajudou Marina? Sim, com certeza a gente aqui tem um dever de casa bem importante pela frente para realmente pensar isso porque é uma atuação mais ativa não é só produzir um documento um estudo mas fazer com que ele que o gestor entenda e ouvindo também quais são as expectativas para poder que também dialoga muito como a gente tem discutido o impacto das pesquisas que a gente financia isso vai muito de ouvir o que se espera e como que a gente pode melhor comunicar isso para esses diferentes atores também professor eu agradeço muito acho que a gente já está no limite do horário foi muito interessante agradeço a participação de todos aqui e eu acho que esse é um debate que a gente precisa cada vez mais se apropriar então já pensei que em vários outros momentos da gente poder aprofundar mais esse tema então coloco também o nosso departamento de tecnologia à sua disposição também para conhecer um pouco do nosso trabalho do que a gente faz e dos desafios que a gente enfrenta tá certo? muito obrigado Samara muito obrigado Marina muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui dessa atividade espero que ela seja uma das partes de uma jornada muito profígua de vocês na semana de inovação nessa atividade da rede de evidências e que também trabalhe vocês no ministério que vocês possam se apropriar um pouco dessas metodologias que nós discutimos aqui tanto eu quanto o Bruno eu também fico à disposição meu e-mail tá na apresentação que eu disponizei para vocês e a gente segue em contato com certeza um ótimo dia para vocês uma ótima continuidade da jornada obrigada obrigada muito obrigada as pessoas que participaram aqui e lembrando